Após várias denúncias de tráfico de drogas e problemas no polo esportivo do bairro Planalto, a Polícia Militar chegou até a prisão de duas pessoas. Os materiais são esses aqui que nós vamos mostrar. Uma grande quantidade de maconha, aqui 175 gramas, já que a gente mostrou pesado. Uma faca, dinheiro aproximadamente 80 reais. A gente já vê esse pessoal lá já, já são pessoas que tem passagem pela Polícia Militar. O difícil é pegar a droga. Geralmente a gente sabe que traficam, mas não pega. Quando a gente entrou no polo para fazer a abordagem, um dos indivíduos pulou a cerca e evadiu da gente. Fizemos a abordagem no segundo indivíduo, que conseguimos interceptá-lo. Encontramos um pequeno tablete de maconha com ele e um dinheiro trocado. Conversamos com ele, fomos até a residência dele e lá encontramos a balança de precisão, encontramos essas 24 dólares de maconha já pronta para a venda, mas um pedaço de tamanho médio. Ele falou para a gente que o indivíduo que pulou o muro, que pulou a cerca lá no caso, é o parceiro dele e que os dois compram a droga e vendem a meia. Nesse caso a gente deslocamos até a revidência do segundo indivíduo, lá encontramos mais um pouco de droga e mais dinheiro, conduzindo os dois aí até a delegacia para a associação ao tráfico. O que aconteceu aí na ocorrência? Você quer falar alguma coisa? Ah, eles pegou nós lá naquele lugar lá mesmo, e aí sim. E vocês realmente estavam vendendo ou estavam usando? Como é que era? Não, eles estavam usando lá. Vendeu também? Tinha dinheiro? Tinha balanço? Como é que era? É, foi isso aí mesmo. E você, Lucas? Não sei declarar. Já foi preso alguma vez? Não. Como é que foi lá? A ação da polícia fugiu das guarnições, é isso? Ah, é lamentável, né, cara? Não, não, não.